Música A Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí está promovendo a primeira etapa da oficina de elaboração de projetos de investimentos produtivos que faz parte do projeto de geração de emprego e renda, o Progere 2. O evento acontece no Tribunal de Contas do Estado. Vamos saber com o Francisco das Chagas Ribeiro, diretor da STR, mais detalhes sobre a iniciativa. Então, bom dia, diretor. Bom dia, Eliezer, bom dia, Bartolomeu, bom dia, amigos telespectadores da TV Assembleia. O objetivo do evento? É capacitar os técnicos que vão estar elaborando e acompanhando esses planos, esses projetos de investimentos produtivos do Progere aqui nos territórios dos cocais, dos carnaubais e aqui no território do Entre Rios. Agora, Francisco das Chagas, quem são esses técnicos? Qual o perfil desse pessoal que está participando, então, desse evento? A maioria deles são técnicos do EMATER, da Estrutura Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, né, que é o EMATER, e também ONGs e empresas que têm trabalhos realizados nessa área da agricultura familiar. As empresas e entidades que a gente costuma chamar de projetistas, aqueles que têm experiência na área de elaboração de projetos do Pronaf para o crédito rural e para outras políticas públicas que estão disponíveis para os agricultores familiares. O foco maior, então, é a agricultura de subsistência, aquela de pequena produção, resumida ali à necessidade da família. Isso, nós temos, nós negociamos com o Banco Mundial seis cadeias produtivas de relevância na agricultura familiar desses três territórios, né, que são a movino-caprinocultura, a apicultura, que vem crescendo, né, bastante na região, o artesanato, particularmente da carnaúba e do babassu, também a mandioca, cultura da mandioca, a parte relacionada a quintais produtivos, que apresentam a diversificação, mas tem uma força bastante forte, né, então essas cadeias produtivas, elas predominam. Elas são prioritárias e o público prioritário são jovens rurais, são mulheres, famílias coordenadas por mulheres e também comunidades quilombolas. Agora, Francisco, esse pessoal que está ligado diretamente a essa produção, está preparado na elaboração desses projetos? Não, eles, por isso que a gente está fazendo essa capacitação, né, ou existe, nos últimos anos tem evoluído muito, principalmente essa parte das planilhas, dos sistemas de monitoramento, então muitos dos profissionais ainda foram formados na época da prancheta, do lápis, do grafite e tal, então hoje nós estamos exatamente fazendo essa atualização desses profissionais. Eles têm todo o know-how, toda a experiência de campo, né, mas você imagina projetos com financiamentos externos, eles estão hoje alinhados em todos os países do mundo, então você tem sistemas eletrônicos hoje, né, que realizam esses, recebem esses dados e ajudam na elaboração dos projetos. No caso do Progere, é o sistema Sigma, né, que é utilizado em todos os estados que têm financiamento do Banco Mundial e também é utilizado em outros países da América, então precisa atualizar esses profissionais nos instrumentos. Não tem tanta novidade assim na apicultura, mas mesmo nessas cadeias produtivas, sempre nós temos um desses projetos que estão sendo elaborados, é para, da apicultura, por exemplo, é para a produção de aptoxina, é uma coisa nova, que é o veneno da abelha, né, produção, e é um produto que vai para a indústria farmacêutica, então ela requer um conjunto de tecnologias, de cuidados, de adequação, para poder fornecer esse produto para a indústria farmacêutica, em condição de ser uma matéria-prima valorizada e respeitando as normas vigentes. O agricultor está preparado, então, para essa nova agregação de valores nos nossos produtos, nas nossas esculturas? Bom, de uma certa forma sim, mas ele precisa desse apoio, né, nós estamos vinculados a esses planos, tem uma assessoria técnica de dois anos, né, e eles precisam muito mais, não tem como acompanhar. A pessoa que está lá no interior de Batalha, lá no interior de C.G. Fredo Pacheco, né, ele precisa, por exemplo, eles precisam estar sendo assessorados para ir atualizando esses conhecimentos, as exigências do mercado, quem produz para a indústria, a exigência da indústria. Para o agricultor familiar não é tão fácil, ele tem uma missão difícil, que é, entre aspas, e concorrer com outros fornecedores de matéria-prima, de produto. Mas eles têm essa grande vantagem, que é a proximidade das matérias-primas, da natureza, da fonte principal de matéria-prima dessa área, tanto para alimentos, como para outros produtos não necessariamente alimentares. Ok, então, Francisco da Chagas Ribeiro, diretor da SDR. Muito obrigado, Francisco, pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Obrigado. Francisco, que é bastante conhecido aí como Chicão, do PCPR. Muito bem, muito obrigado, diretor. Obrigado e um bom dia. Obrigado, bom dia.